Fala seus lindões, Croizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a terceira temporada de Sex Education porque eu já tive a oportunidade de ver todos os episódios e por isso que esse vídeo tá saindo hoje sem spoilers mas a terceira temporada ela estreia no dia 17 de setembro e óbvio que vocês sabem que vai ter muito vídeo aqui inclusive já deixa nos comentários o que mais você quer saber sobre essa temporada quem sabe não saia um vídeo extra aí então lembrando que pra não perder nada é só se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem bom gente, depois dos eventos finais da segunda temporada um musical shakespeariano bem modernoso que acabou deixando o Mordeo em maus lençóis e agora a escola vai ter um direcionamento diferente já no primeiro episódio já tem um turbilhão de coisas que acontecem e que também encaminha pro direcionamento das histórias da temporada e digo pra vocês que muita coisa vai surpreender tem muita coisa que a gente imaginava que ia acontecer de uma forma e acaba acontecendo de outra inclusive algumas relações e também como que os novos personagens acabam mudando um pouquinho a dinâmica em alguns personagens então vamos começar falando sobre a diretora porque eu acredito que ela inclusive é uma das personagens que mais muda a dinâmica de vários personagens, não só de um personagem específico porque afinal ela é a nova diretora e ela gente, assim, a gente sabe que ela não vai ser boa coisa aí mas a forma que eles construíram não era uma forma que eu imaginava, me surpreendeu e muito as mudanças vêm de forma gradativa e elas acabam sendo bem mais graves do que foi mostrado nos trailers e o que eu poderia falar um pouco sobre isso é que ela faz as coisas de forma sorrateira então ela é, assim, bem complicada eu senti que eles tentaram construir até um arco que humanizasse mais ela eu acredito que não vai rolar tanto mas ainda assim é uma discussão super importante e que entra bastante dentro da temática da série e essas mudanças que acontecem no colégio, elas não vão refletir só nos alunos mas também nos professores e é muito interessante porque, como a gente viu no trailer a imprensa tá um pouco em cima, assim, do colégio então acaba tendo muitas discussões que a série já trazia sobre a educação sexual ser de uma forma mais aberta ou mais tradicional e aí entra outras vertentes de discussão que a temporada traz bastante a gente sabe que Sex Education sempre foi uma série que falou muito sobre representatividade e sobre identidade dos adolescentes e aqui nessa temporada eles abrem mais ainda a discussão principalmente pra trazer personagens não binários e são personagens muito bem construídos inclusive tiveram alguns aspectos que no vídeo com spoilers eu consigo falar com mais detalhes e eu achei muito interessante porque era algo que eu desconhecia e sempre com muito respeito como Sex Education sempre fez outra discussão muito importante que a série acaba trazendo é por causa da Jean que é uma gravidez mais madura então a gente acaba vendo situações em que ela passa por ser mulher e ser uma gravidez numa idade incomum vamos colocar dessa forma a forma que ela é tratada e é muito louco, né? porque maternidade sempre tem muitos julgamentos e aqui se intensifica mais ainda então achei extremamente importante a série trazer essa discussão e outra discussão também muito importante vem com o arco da Amy porque é quando ela começa a processar realmente o assédio dela então essa temporada ela trouxe assuntos realmente muito importantes principalmente porque foi uma temporada que acabou se aprofundando mais nos assuntos que já trazia e também por ser uma temporada que ela acaba desenvolvendo mais os personagens secundários ela consegue abranger mais as discussões também então a série dentro dessas discussões que ela se propõe se intensifica mais ainda e é realmente muito bom de acompanhar nessa terceira temporada mas vamos falar sobre alguns personagens específicos sobre alguns artes que eu sei que vocês estão doidos pra saber vamos falar sobre o Otis porque ele acaba sendo um personagem que tem muitos reflexos dos eventos da segunda temporada tanto da forma em que ele acaba amadurecendo sim com toda a percepção que ele teve tanto como ele tratava a mãe dele então ele vai acabar sendo muito importante pra toda essa questão também da gravidez da Jean também a forma que ele lida com determinados problemas e principalmente como ele acaba sendo bem responsável emocionalmente falando né porque tendo em vista o que a gente viu na segunda temporada né dele lá na festa falando da Oli falando da Maeve que deixou as duas bem bravas o que a gente vê nessa terceira temporada é o Otis completamente diferente tendo uma responsabilidade emocional muito boa mesmo que machuque a pessoa mas ao mesmo tempo tem algumas características que a gente gostava do personagem que acaba ficando reprimida nessa terceira temporada e é justamente um arco que ele precisa lidar ao longo dela e que também ele vai se entendendo inclusive essa terceira temporada tem muitos arcos de entendimento lembrando que a gente tá falando de adolescente então sempre vai ser uma pauta adolescentes tentando se entender principalmente de acordo com as coisas que eles vão vivenciando e a gente sabe que sex education não é fácil e falando em arcos de descobrimento a gente acaba também tendo um background maior na Lily e no diretor Growth que é o Michael né a gente começa a entender um pouco mais das atitudes dele ele vai se entendendo um pouquinho mais tem um arco de redenção dele no vídeo com spoilers eu com certeza quero me aprofundar mais ainda nisso e a Lily, ela tem um direcionamento bastante interessante que eu não imaginava ver mas eu preciso confessar que ela é uma personagem que eu gosto dela mas em alguns momentos me canso um pouquinho e assim, pra falar um pouco da Lily eu também preciso falar da Ola elas tem esse relacionamento na terceira temporada e a Ola, ela tinha alguns aspectos lá na segunda temporada que eu vi muita gente reclamando e particularmente não eram aspectos que me incomodavam tanto mas nessa terceira eu acho que realmente eles pesaram um pouquinho mais então a Ola acabou sendo uma personagem que eu fiquei um pouquinho decepcionada nessa terceira temporada mesmo entendendo as motivações dela e tudo mais e isso acaba sendo um pouco refletido no relacionamento dela com a Lily então em alguns momentos era um arco que eu não gostava tanto de acompanhar mas não é nada assim também que ai, que chato ou que você empurra esse momento da série não é isso é algo particular meu mesmo com essas personagens inclusive devo dizer e avisar vocês que nessa temporada é bem difícil você não ficar com um pezinho atrás com praticamente todos os personagens eu diria que bem talvez 90% porque em algum momento eles vão acabar meio que te decepcionando mas eu sinto que isso só acontece justamente porque eles acabam tendo um aprofundamento maior nos personagens inclusive nesses personagens secundários e que eles não exploraram até agora e isso mostra realmente como eles são personagens humanos defeito todo mundo tem e eu acho que eles mostram muito bem as falhas desses personagens as motivações deles também então é algo assim que vai rolar uma decepção em alguns momentos mas você consegue compreender também se você tiver a empatia de se colocar no lugar e tudo mais e devo dizer que a Vivi foi uma personagem que ela me surpreendeu nessa terceira temporada porque ela era uma personagem que tem características muito únicas e eu senti que na segunda temporada foi tudo muito bem encaixado principalmente dentro do contexto da relação dela com o Jackson de amizade e como um ajudava o outro e eu senti que eles aproveitaram muito bem essas características da personagem nessa terceira temporada a relação dela com o Jackson é algo que engrandece aqui nessa terceira temporada mas também tem o envolvimento da nova personagem a Cal e ela é uma personagem muito interessante muito pela discussão que a personagem traz mas também alguns contextos de background como ela tem uma noção mais de, por exemplo artes de street a forma que ela se veste também ela tem pautas muito importantes na temporada e os três também levantam uma discussão muito importante nessa temporada outra personagem que também ganha mais destaque é a Ruby e gente, que grata surpresa a Ruby principalmente porque a gente entende mais sobre a personagem mais sobre a vida dela e também entra em um dos tópicos que era algo que a gente não imaginava a gente consegue ver ela além daquela persona que a gente vê na escola o que é muito interessante porque é muito comum que se criem personas em ambientes assim nas redes sociais e tudo mais e a Ruby ela é realmente uma pessoa que eu gostei de conhecer vou colocar dessa forma então a gente tem um lado mais sensível dela e eu acho que é uma personagem que vocês vão se apaixonar e muito a gente já tinha visto um pouquinho disso lá na segunda temporada quando ela começou a se abrir com o Otis e tudo mais e aqui a gente tem um background maior ainda uma das coisas que eu gostei muito sobre essa temporada é como eles acabaram tendo alguns arcos em que personagens completamente diferentes fazia sentido naquele momento de estarem juntos e é muito interessante a gente ver como cada pessoa mesmo sendo diferente ainda consegue encontrar coisas em comum eu não consigo falar mais abertamente sem dar algum tipo de spoiler mas é muito gostoso de acompanhar é algo que vem logo aí na série obviamente eu não podia deixar de falar sobre o Adam e o Eric e consecutivamente do Rahim também principalmente porque o Rahim a gente não teve muito contexto no trailer a gente teve um momentinho dele ali que ele apareceu mas o que eu posso falar pra vocês é que a forma que eles utilizaram ele é bastante interessante e foi pra um direcionamento que eu não imaginava acho que ninguém imaginava o Adam também vem como um personagem que tá se descobrindo mais e principalmente sem as amarras do pai então é muito importante e é interessante que eles resgatam alguns aspectos do personagem desde a primeira temporada e a gente começa a compreender um pouco mais algumas atitudes que ele tinha então é realmente uma boa temporada pra gente entender mais o Adam inclusive eu acho que é um personagem que vocês vão acabar gostando muito no final o arco dele é muito incrível de acompanhar e o Eric, gente ele tá simplesmente maravilhoso ele tá mais como um personagem que tá realmente se curtindo sem medo de ser quem ele é então a gente vê momentos que ele tá muito mais desinibido e também esses momentos são muito gostosos bem sex education do jeito que a gente gosta mas eu também gostei que a gente teve um aprofundamento das origens dele aqui nessa temporada e isso vai ser muito importante pro direcionamento do personagem dito isso Adam e Eric é um casal que com certeza sim a gente tem os nossos receios iniciais de acompanhar tendo em vista o histórico de tudo que aconteceu apesar de ali no final da segunda temporada ter sido muito bonito o Adam falando que seguraria a mão do Eric ele assumiria esse relacionamento com ele a gente vê reflexo disso nessa temporada mas o arco individual dos dois também vai ser uma questão pro relacionamento deles e gente é lógico que eu não podia deixar de falar da Maeve principalmente porque assim a Maeve é uma das minhas personagens favoritas e o arco dela foi um dos que eu mais gostei de acompanhar nessa temporada e ela tem um arco muito bonito dentro das complicações que ficaram da segunda temporada são coisas que vão continuar existindo na vida da personagem toda a questão dela ter denunciado a mãe também os reflexos disso na vida da Elsie e como que ela vai conciliar com todas essas situações mas uma coisa que eu posso falar sem dar muitos detalhes é que a Maeve ela tem um arco bem justo então é realmente um caminho muito gostoso da gente acompanhar aqui e lógico que eu não podia deixar de falar sobre a Maeve e o Isaac o que eu posso revelar pra vocês sem estragar a experiência é que não é nada como a gente imaginava como que vai ser o desenrolar daquela mensagem que o Isaac apagou então assim gente o que eu posso dizer de uma forma geral sobre essa temporada é que o roteiro tá incrível a história a forma que ela caminha eu acho que é algo que os fãs vão amar mesmo e é muito incrível ver como tudo se encaixa nos mínimos detalhes por exemplo tem um lance lá do One World sobre estilo e tudo mais até esse detalhe vai fazer sentido pra um plot principal da história então é muito legal ver como tudo se encaixa como a história ela flui essa temporada você assiste que você nem sente e eu senti que eu me surpreendi e muito tinham várias coisas que eu tava imaginando que teria um direcionamento diferente e teve outro e ainda assim são coisas que a gente acaba aceitando a gente consegue entender e devo dizer também que eu recebi alguns comentários no Twitter quando eu falei do trailer e tudo mais que algumas pessoas sentiram que era a última temporada que o trailer tava meio com vibe de despedida o que eu falo que eu senti assistindo a série é que assim a série poderia terminar onde terminou mas eu não senti como uma finalização eu diria que pelo menos mais uma temporada de Sex Education teria ainda não foi oficialmente renovada então fica o aviso mas eu tô falando mais por algumas falas de personagens também algumas coisas que ficaram meio aberto que realmente assim é algo que ai se fosse sei lá cancelada daria pra terminar mas a gente sabe que tem mais história aí pra contar e gente com o final dessa temporada eu nem imagino como que seria a temporada seguinte porque acaba num ápice que vocês não estão preparados pra isso mas vou reforçar aqui tá gente não foi renovada oficialmente mas vocês sabem que quando renovar eu vou avisar vocês tudo direitinho então acompanha nas redes sociais mas eu quero saber de vocês o que mais vocês querem saber sobre Sex Education e o que vocês mais estão esperando pra essa terceira temporada vamos discutir bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau tchau